Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Porque aqui tá tudo tranquilo. Muito bem! Então vamos lá, vamos para a nossa próxima aula agora, fechou? Bora lá? Vamos lá então. Gente, seguinte, primeira coisa que eu quero que vocês façam antes da gente fazer as correções, eu quero que vocês vão lá na página, não é a 108, é a 108, vocês vão lá na nossa página 108 que a gente vai fazer essa partezinha aqui, ó. Certo? Essa aqui de número 7, certo? Bem tranquilinha. Então vamos lá, olha o que aconteceu então nessa aula, né, nessa história. A Kemi tava chorando demais, ela tava muito triste, porque ela perdeu o quê? Ela perdeu o seu favorite toy, favorite toy, o seu brinquedo favorito, certo? Ela perdeu esse brinquedo favorito. E esse brinquedo favorito dela era um teddy bear, que é um ursinho de pelúcia que se chama Tuffy, certo? E ela tava assim, e o pai dela tava falando, calma, daqui a pouco você encontra, não fica assim, calma, 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 né? E ele falou, enquanto você tá, né, daqui a pouco você procura, vamos jogar então, ó, vamos jogar um board game, né? Então eles vão play, que é jogar um board game, que é um jogo de tabuleiro. Legal, né? Então eles falam, ah, vamos jogar um jogo de tabuleiro aí, vamos ficar mais tranquila. Ela jogou, se acalmou, e ó, foi dormir. Quando ela foi dormir então, né, a bola e o catavento, né, eles foram fazer uma reunião. E a bol, a bol, certo, que é a bola, chegou pro Pinwell, chegou pro catavento e falou assim, cara, a gente tem uma missão, e é uma missão super importante. E o catavento falou, ah, de boa, então vamos. E eles foram fazer uma missão que era de encontrar esse teddy bear, certo? Eles resolveram chamar todos os brinquedos, certo? Resolveram chamar todos os brinquedos juntos, que os trucks, certo? Olha lá, ó. Os trucks iam levar todos os brinquedos aqui em cima, pra encontrar o teddy bear. Pra encontrar, então, esse ursinho de pelúcia. E eles iam levar ele lá na garagem. Chegando lá na garagem, ó, chegando lá na garagem, os brinquedos começaram a ver que lá tinha um monte de brinquedo. Tinha action figures, que são os bonecos, né, os bonecos colecionáveis, aqueles bonecos de herói. Tinha o que mais? Tinha robots, que eram robôs. Tinha o que mais? Tinha puppet, tinham fantoches meio perdidos lá. E tinham vários books nessa garagem, né? Tava tudo guardado lá, né? Aí, a doll, né, a boneca encontrou o teddy bear. Ela colocou a luz dele e falou, ah, o teddy bear, eu encontrei! Pegaram o teddy bear e foram levar eles embora, né? Foram levar ele embora, pro quarto da Kemi. Só que o teddy bear, ele não cabia num car, ele não cabia num carro, né? Ele cabia num truck, né? Opa! Ele cabia só no truck, certo? Ele só cabia nesse truck aqui. E esse teddy bear, ele tava escondido lá atrás, nos blocos, nos, umas pecinhas de Lego, né? Ele tava meio escondidinho lá, mas a doll conseguiu encontrar. Quando ela chegou no quarto, né, os toys, né, os brinquedos comemoraram o sucesso da missão, né? Eles falaram, caramba, conseguimos, que legal! E a ball, né, a bola fala pra doll, fala pra boneca, então, bom trabalho, doll, bom trabalho, boneca! Agora, né, chegou a hora da gente dormir, que senão a Kemi vai acordar. E eles foram dormir, né? Será que a Kemi vai ficar feliz de ter encontrado, de ter encontrado o teddy bear? Então, olha lá, ó, agora vocês vão completar, então, aqui, ó, a número 7 aqui. Vocês vão completar lá, ó, good job, doll. Então, bom trabalho, boneca! Good night now! Então, boa noite agora! Então, vocês vão completar ali com doll, certo? Muito bem, bem tranquilinho, né? Então, próxima aula, a gente vai finalizar a nossa pocket store. Agora, enquanto a gente não finaliza, certo? A gente vai corrigir a lição 6 e fazer o exercício de número 7. Esse exercício de número 6, ele tá na página 105, ok? Então, olha lá, ó, exercício de número 6. Eu pedi aqui pra que vocês colocassem aonde que tava a bola, né? E aqui ele fala, the ball is behind, a bola está atrás, está atrás do quê? Do teddy bear. Então, vocês vão completar lá com teddy bear. Não sei se vocês conseguem ver, ó, teddy bear. Bem tranquilinho, né? E agora, nesse exercício 7, vocês vão encontrar 6 nomes de brinquedos, certo? Em inglês, 6 nomes. Tem 6 brinquedos aqui escondidos. Então, vocês procurem, caçem, que na próxima aula eu vou corrigir, beleza? Esse aqui é desafiador, hein? Quero só ver se vocês vão conseguir. Muito bem, agora que vocês já fizemos todas essas partes, vamos para a nossa música, que eu vou deixar aí no final. Na nossa última aula aí dessa unidade, a gente vai cantar todo mundo junto pra ver se vocês pegaram a letra bem certinho. Fechado? Tranquilo? Então é isso, gente. Um beijo, um queijo e tchau! E aí eu amo, ó, ó... We like toys, toys, toys Like every girl and boy We like toys, toys, toys What is your favorite toy? I love to play with a ball And what about you? I love to play with a doll That's what I like to do We like toys, toys, toys Like every girl and boy We like toys, toys, toys What is your favorite toy? I love to play with blocks And what about you? I love to play with trucks That's what I like to do We like toys, toys, toys Like every girl and boy We like toys, toys, toys What is your favorite toy? I love to play with a puppet And what about you? I love to play with a robot That's what I like to do We like toys, toys, toys Like every girl and boy We like toys, toys, toys What is your favorite toy? What is your favorite toy? What is your favorite toy?